yo what's up guys today we are reacting to this video right here endurance run at 9 000 feet high altitude warfare school man this is gonna be an awesome video i can tell and it's gonna be tough guys before we start let me show you 74 percent of you watch my videos but you guys are not subscribed 74 so please click that subscribe button please join the 25.9 percent who are the goats these are my peeps you guys subscribed and i'm so happy so join the 25 let's make it 50 percent at least and yeah i will be so happy if you do that also tomorrow we are reacting to uri surgical strike full movie reaction here on the channel so don't miss on that okay don't miss out let's go toyota yaris and pop g mobile co-presents breaking point high altitude warfare school co-powered by vivo v11 pro policybazaar.com and lic high altitude warfare school car final endurance run starting line per sub gander a cover hearts here 18 kilometers with that weight high altitude high altitude brah oh the dog the dog is doing the run as our foot per maju'd finish line to push nahe 9 000 feet man yeah you pressure punch by me 18km लेकिन एक योद्धा के मिशन में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती बस पक का इरादा होता है हौज के वफादार डॉग्स इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं अजय जया जया है अजया है उतना जहात है। इससी करीजी मुष्किल रची जूरोड से अग्दना थे जाती है Então, nós começamos a fazer o que a gente começa a fazer. Então, a gente fala sobre o que a gente começa a fazer. Então, a gente acha que a gente começa a fazer o que a gente começa a fazer. E nunca mais pode fazer nada. E não é um terreno normal, é um terreno difícil. Mas não há nada de descanso. A gente vai se derrindo com a direção. O que é isso? Mas antes de ir para continuar, por que não é tão difícil? Agora, a área de traínees é uma área de conhecimento, Dani e Shinde Pass. o que foi? O que foi? O que foi? Antes de esta noite, o que foi? 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 Man, você tem que respeitar esses men. O que foi? 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 Chardai para ser muito difícil. Estão se culp nossas atorizes. E mais para ir também um forte sobre a grande alquimante. Se você sentir que eu não vou deixar aqui Por isso, meu objetivo é muito difícil Ficou muito triste Seu braço E depois de dois ou três quilômetros Eu acho que agora não vai ser Se você sentir que Se você sentir que me deixe de dar um pouco Em primeiro de quilômetros, imagine o resto No meu objetivo Eu vou ver a estratégia Vou ver o lado, eu vou ver o lado Vou ver o lado, eu vou ver Eu vou ver o meu atenção aqui Eu não vou pensar que eu tenho que ir para o caminho, eu só vou ir para o caminho. Man, this is determination. Pure determination. E eu vou continuar. Bro. Não é apenas a dor de physical, mas é a força mental que eles precisam ter. Man. Oh. E o que sobre as blisters? Você sabe, o chão? O que sobre as crampas? Oh, o mais eu penso sobre isso, o mais eu... O mais eu me sinto por eles. O que sobre as brigas e as brigas dele, o mais eu sou de impressionante, que eles eles se assustam com isso. O final, eles chegaram à minha cabeça. Mas não é sozinha de não. O mundo efê, a própria responsabilidade do seu tipo de suscrito. E aí Wow Sir, eles estão preparando para a wall Game of Thrones reference Man, isso é um teste de endereza Você tem que ser um verdadeiro homem para estar lá Real, real difícil Wow Um dado Minha Oh, mano 時 não agora foi incrível isso é incrível mais que eu vejo os vídeos indianos mais que eu respeito os vídeos indianos o militação indiano é difícil 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 cara amanhã vamos assistir o oody surgical strike então vim e vejam comigo o filme completo será disponível o filme completo será disponível aqui no canal vejam as playlists e mano isso é louco vejam o meu vídeo que eu postei ontem sobre o comando foi um foi um teste de resistência também qual foi o nome do vídeo foi um teste de resistência talvez só vou ver assim que eu posso dar vocês a completa informação foi para sf comando mais fortes militares treinando embora não foi treinando não foi um vídeo treinando foi um foi um teste de qualquer forma pessoal vejo vocês no próximo vídeo não esqueça de se inscrever chamar seus amigos para oody reação amanhã like esse vídeo e se inscreva no nosso discord o link está na descrição cuidadoso bye bye obrigado por assistir vejo brevemente